Fala galera, servo bem-vindos a mais um vídeo do canal Nesse vídeo hoje eu vou mostrar aqui a vocês Essa nossa fonte chaveada Mais novo produtinho aqui adquirido pelo canal Pra que a gente faça a montagem Da nossa caixa de som Feita inteiramente com sucato que a gente tá construindo aqui no canal Vou até mostrar aqui a vocês Como ela tá ficando, galera essa é uma caixa que eu não tava Utilizando, mas no carro Então ela ficou aqui jogada nessa garagem Aqui a gente tem um fonezinho Tormento de 400 watts Muito bom esse grave Ele juntamente com essa caixinha ficou uma boa qualidade Aqui a gente tem um módulo que a gente tá utilizando Pra puxar ele, um som digital SD400, muito bom também Tá dando de conta dele e desse outro Aqui que eu tô utilizando Com apenas médio e tweeter Tá sendo bom, tá um conjuntinho aqui legal Aqui a gente tem a caixinha que eu fiz De compensado mesmo e passei só Uma tinta, vocês podem ver que nem é do mesmo Fone, tô até colocando aqui Na doida, mas é só galera Vai ficar uma coisa aqui parada Tocar um somzinho de vez em quando e é isso Assim já tá o suficiente, mas voltando aqui Ao que interessa, vamos cuidar em mostrar Aqui a fonte chaveada que a gente tá adquirindo Elas vêm nessas caixinhas aqui Podem variar também com a pessoa que vocês vão comprar Mas ó, geralmente Elas são sempre desse modo aqui Com esse metal Recoberta com plástico Que no caso a minha já veio sempre Aparentemente ela é semi nova Já foi até recuperada Mas tá aqui galerinha A fonte chaveada, ó, 30 amperes Aqui ela possui quatro saídas Duas negativas e duas positivas Aqui a gente tem um regulador de tensão dela E aqui as entradas de energia Pode ser 220 ou 110 volts Aqui ó, esse daqui a gente tem o aterramento Vocês podem ver melhor aqui O aterramento e as duas entradas de energia Aqui na lateral Ela deveria vir com o seletor de energia De entrada da tensão Mas ela não veio Então a gente supõe Mas a gente supõe que ela já seja automática A gente vê aqui que ela também possui essa ventoinha Essa minha ela veio com alguns amassados na carcaça Creio que devido ao transporte Mas é isso galera, ó Uma fontezinha bem simples Tinta amperes 12 volts Muito boazinha Pelo menos para o fim que eu tô utilizando aqui Que seria aquela caixinha Antes eu tava utilizando uma fonte de computador de 25 amperes E por algum motivo ela acabou ficando com ruído Creio que porque eu liguei ela no 110 Sendo que era 220 No caso oposto Liguei no 220 Sendo que ela era 110 Mas já consegui resolver isso Não chegou a queimar Mas creio que foi esse um dos motivos Por ela ficar com ruído Mas voltando aqui Vou agora fazer o teste dela Vou ligá-la na tomada A gente vai ver ela em funcionamento E também, ó Com o auxílio de um multímetro De um voltímetro na verdade A gente vai conseguir fazer a regulagem de tensão dela Das saídas aqui que a gente quer encontrar Galera, é ideal que vocês façam esse ajuste Porque pode ser que ela venha aleatória Não tem como a gente saber qual tensão ela vai sair Sem o auxílio do multímetrozinho Então por conta disso Vou aqui ligado na tomada E vou mostrar a vocês como fazer essa regulagem Pronto Vamos aqui, ó Extensãozinha Deixar esticada, galera Sempre quando for utilizar a extensão Que ela estiver enrolada Desenrolem Porque extensões enroladas Formam bobina Bobina dá choque em quem estiver perto Ou segurando nela E pode ocasionar também um pipoco Aqui a gente tem as entradas Como a gente dita a vocês É só colocar independente do lado Porque ele é alternada Energia alternada E galera, ressaltando novamente Tenham muito cuidado ao mexer em energia Sempre utilizem luvas Eu só estou sem luvas aqui Porque ele está tudo desligado Mas vocês tenham cuidado Façam o que eu digo Mas não façam o que eu faço Aqui a gente já possui energia na fonte Vamos fazer a primeira ligação dela Para testar Ela não ligou Porque creio que aqui está com um mau contato Opa, vocês viram aí, ó Não tomei choque Mas é bom vocês sempre terem cuidado Utilizem o macho Pronto galera, aqui ó A gente tem a fonte em funcionamento Como vocês podem ver aqui O LED de alerta E a partir disso A gente pode aqui utilizar Nosso voltímetro Para tentar descobrir A tensão que está saindo dela A voltagem Vamos colocar aqui Um positivo e um negativo E ligar aqui Ao nosso voltímetro Então ó, desencabem a cabeça do fio Cuidado para não quebrar a fonte também Prestem sempre atenção Quando vocês forem fazer essas ligações Positivo no positivo Aqui ó, no positivo Olhem a saída E negativo no negativo E aqui a gente coloca na saída Aqui a gente já pode ver Que está acusando a voltagem que está Por coincidência Essa veio com a voltagem fechada em 12 volts Mas a gente vai aumentar um pouquinho Vamos deixar aqui Em aproximadamente 12,5, 13 Ó, vocês podem ver aqui ó Rotacionando um pouco A gente já tem acesso A aumentar ou não a voltagem Eu vou deixar aqui ó A gente tem acesso 12,5, 2,6 Voltando aqui ó Antiorário, ele diminui Vamos ver o máximo O mínimo que ele fica É 11,2 Seria o mínimo do mínimo que ele fica E como máximo A gente tem 13 volts Então vamos lá deixar No 12,5 12,5 E ela já está apta a ser utilizada Com 30 amperes 12,5 E é isso galera Agora a gente vai poder Instalar direitinho na nossa caixa Para a gente tocar um somzinho legal Ela estava tocando bem Com 25 amperes Então com 30 Vai suprir melhor ainda Agora ainda mais Porque a voltagem está um pouco maior E querendo ou não Quanto maior a voltagem De acordo com o seu módulo Vocês conseguem encontrar Uma melhor capacidade de som Então o módulo de vocês Seguindo esse conceito Fica com uma potência maior também Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui é uma fontezinha bem simples Qualquer dúvida que vocês tenham Coloquem aí nos comentários E outra Quando esse cooler está funcionando Significa que ele já está Em um aquecimento constante Não é a partir do momento Que liga Que ele já começa a funcionar É apenas quando está aquecendo Mais demais aí Voltagem regulada Teste de fonte Ok E se vocês gostaram Ou tem algum dúvida Coloquem aí nos comentários Tamo junto Falou e até a próxima Galera Fui Teste de fonte 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 Teste de fonte